A pavimentação asfáltica da estrada municipal pioneiro Dulce Mar Cristiano Zanin, na comunidade São Brás, foi inaugurada com cerimônia restrita. Autoridades e alguns moradores e familiares do pioneiro homenageado. É uma honra, né? O meu sogro sempre foi uma pessoa prestativa, sempre ajudou, trouxe progresso pra cá, né? Através da olaria, pra gente, assim, ele era uma pessoa bem popular, pra gente é um orgulho a gente receber essa homenagem. Pouco mais de dois quilômetros de asfalto, uma obra que era bastante aguardada pelos moradores da comunidade São Brás. Hoje, essa estrada é uma rota, tanto pra área industrial como pra empresa. Nós temos um grande grupo de ciclistas que passam aqui, as pessoas que circulam aqui diariamente, né? Então, com certeza, só vai agregar, só vai agregar pra nossa comunidade. Somos extremamente gratos. Esta foi a sétima obra inaugurada em Pato Branco do programa Asfalto no Campo, somando mais de 50 quilômetros de pavimentação. Um asfalto de qualidade, né? Que aqui a engenharia fez todos os ensaios aqui e eles dão aí a condição, né? Os resultados de granulometria, compactação, enfim, todos os resultados aqui de uma obra de uma rodovia federal. Ou seja, essa obra aqui é uma obra que deve durar muitos anos aqui pra comunidade. E como eu falei, muda totalmente a qualidade de vida das pessoas que aqui moram e que visitam e fazem negócios aqui, enfim, com a comunidade. Ao entregar essa obra aqui, dizer que significa a valorização dos nossos agricultores, A capacidade que eles têm também de se manterem nas comunidades trabalhando, a possibilidade de que nós possamos dar uma qualidade de vida melhor, que também tenha uma valorização das suas propriedades. Nesta obra, mais de um milhão de reais investidos na pavimentação, além da base. De acordo com o prefeito, Augustinho Zucchi, todas as obras de asfalto no interior foram realizadas com recursos do IPVA.